Fernanda, Bruna vamos ver se a gente faz uma bagunça gente, aqui olha que show, quem mais? quem que entrou aqui, que anda não vi? Dani? Bia? todo mundo do fone com baita barulho, quem for? é a Bia olá o fone aqui é um mau contato acho que você está pegando no microfone solta, solta não, é o mau contato mesmo do computador vê se você consegue entrar no no celular, porque está fazendo pior que eu já estou no celular ah, você está no celular? vamos ver se para, vamos ver se melhora cadê as outras? cadê as meninas? está aqui, tem algumas consegue entrar no computador, Bia? que está estourando estourando, estourando bastante já volto gente, que lindas vocês todas aqui obrigada, obrigada então olha só, eu vou pedir para elas falarem para ser assim um momento de inspiração aí para vocês né, que eu acho que todo mundo gosta de se enxergar, de se identificar em diferentes áreas a Alexandra está estourando estourando bastante boa noite alô, Alê, boa noite você entrou e está voltando minha voz você está com o YouTube aberto? obrigada olha só, eu vou pedir para elas falarem tem que desligar já está, já está ah, está bom, senão eu vou ficar me ouvindo aqui Lara, cadê Larinha? ai gente, essa mulherada não me prestigia muito a outra está dentro do carro indo para o trabalho então então vamos lá quem quer falar alguma coisa aí para a galera? quem quer começar? Amanda? Oi, yes está dando para ouvir? está está ok? ai que bom gente, seguinte vocês podem fechar as outras podem fechar o microfone porque aí não retorna, né? Amanda se apresenta, Amanda que você é um caso maravilhoso então meu nome é Amanda Araújo eu tenho 29 anos e eu sou sócio-proprietária de supermercado aqui em Imperatriz no Maranhão e aí o curso da Carol foi muito transformador para mim por assim muita coisa muito produto então assim vem de um ramo de comércio, né? aprendi a desenvolver estratégias para alavancar as vendas do meu supermercado e através do digital então eu vinha fazer stories engajava com o pessoal e eu tenho um retorno muito gostoso muito bom das pessoas que assistem e sem dúvidas depois que eu conheci a Carol isso aí assim explodiu porque a gente aprende muita coisa no curso aprende a destravar para a câmera aprende a se sentir mais confortável aprende a se valorizar também a imagem da gente assim é muito importante a autoestima da gente vai lá para cima coisa que eu recomendo demais e assim consegui também passar a minha energia para as pessoas então tem um retorno maravilhoso um retorno tão bom que agora eu estou começando a ensinar outras pessoas outros donos de supermercado a conseguir ótimos resultados também através do digital na empresa e tudo então assim o curso ele é maravilhoso fundamental para você alavancar as vendas fala fala o teu arroba porque assim o seu caso as pessoas têm que conhecer do mercantil ela está com 10 mil seguidores agora orgânicos só na tudo na tudo na pandemia né tudo e isso assim do meio do ano para cá o do supermercado é arroba mercantil ponto araújo então lá eu trabalho faço resenha de produto engajo com funcionário bastidores então assim é aquela mistura boa de dia a dia a maioria dos supermercados instagram do supermercado que você entra só vem em carto né em carto em carto em carto e lá não lá eu trago produto diferente novidades do mercado falo o que é cada produto e então assim as pessoas gostam demais tem gente que diz assim Amanda se eu não aparecer onde Amanda cadê você que todo dia de manhã eu tenho que acordar e clicar lá e te assistir porque você que traz alegria eu disse vixe Maria aliás essa palavra surgiu das pesquisas né questão da alegria isso virou a marca do mercado a marca dela gente é muita coisa não vai dar para eu falar tudo aqui porque tem muitas pessoas mas é vocês precisam acompanhar o trabalho incrível o envolvimento que ela faz com os funcionários a mulher do pão o dia da pizza os reels assim é lindo de ver lindo mesmo tanto é que agora ela já está como digital influencer né chique que se varia agora já está com a marca pessoal dela isso agora eu já estou iniciando outro projeto que o curso de marca pessoal também vai me ajudar a alavancar o meu pessoal para ensinar outras pessoas a conseguirem bons resultados então assim eu acho que a maior parte do do público da Carol da pessoa não são mais para serviços né mas assim profissionais liberais e mas assim serve também para o comércio entendeu você que tem loja de roupa você que tem um restaurante você que tem um comércio em geral e que foi prejudicado pela pandemia a gente está nessa incerteza hoje também né de como que vai ficar muita coisa fechando então assim o digital é fundamental para quem tem comércio para quem tem empresa física e você consegue linkar o digital com a sua empresa e gerar venda inclusive venda de forma automática porque eu tenho experiência própria eu estou num bairro eu não estou num centro então assim eu consegui atingir pessoas da cidade inteira através do digital e pessoas vêm de longe para conhecer para provar porque se a gente tem aquele desejo aquela vontade de vir aqui de conhecer a gente chega aqui e fala meu Deus é a mulher do pão grita aí o pão para mim o povo adora eu recomendo demais o curso de um divisor de águas e é incrível do início ao fim obrigada linda quem quer falar agora o palco é de vocês quem é a próxima? eu gostaria a Bia vai Bia oi pessoal eu sou Bia Barros sou cantora e trabalho com eventos sociais e corporativos então não preciso dizer o quanto que a pandemia me deixou cortou minhas asinhas e foi justamente quando aquele negócio que você falou Carol que acho que foi a Elane que tinha mandado para você de manhã você é resultado de muitas orações com certeza foi resultado mais uma vez das minhas orações porque eu estava totalmente perdida meu Deus o que eu vou falar nas redes sociais eu falo do meu trabalho só que eu não estou trabalhando no momento como é que eu vou fazer e aí aproveitei ali as dicas do curso da marca pessoal para me mostrar mais me conectar com os meus clientes os meus seguidores de uma maneira que a gente não se perdesse não perdesse esses vínculos apesar de eu não estar atuando efetivamente com aquilo que eu sirvo o serviço que eu presto e qual não foi minha surpresa primeiro as pessoas começaram a falar comigo não foi uma nem duas vezes olha eu não sei quando eu vou fazer uma festa quando eu vou fazer um evento a única certeza que eu tenho é que vai ser com você eu quero a sua energia para o meu evento olha só se isso não é marca pessoal para caramba não se fala em em repertório em estilo em show eu quero a sua energia então isso com certeza não tem resultado mais efetivo do que esse tipo de depoimento né e aí outra coisa que aconteceu muito assim número de shows tem crescido bastante agora que as coisas estão voltando graças a Deus e mesmo durante a pandemia eu recebi convite para fazer cinco lives corporativas porque o que e o depoimento dos dos contratantes era sempre o que olha a gente já fez algumas lives aqui para oferecer para os nossos funcionários que estão trabalhando remotamente só que é um negócio meio a gente quer um quer essa tua energia aí essa tua comunicação eu falei querido é borogodó que você está falando meu bem deixa comigo deixa comigo então era comunicação total interação bota essa marca para rodar e foi muito legal e outra coisa que aconteceu olha que barato entrou em contato comigo no ano passado não me lembro qual mês que foi uma rede de supermercados que ia inaugurar uma loja aqui na minha cidade querendo que eu fizesse o comercial o comercial para esse mercado que ia inaugurar eu falei nossa mas nunca fiz isso alguém já assistiu um show meu alguém não não a gente sempre que a gente vai inaugurar uma loja em alguma cidade diferente a gente procura dar uma pesquisada tipo joga o nome da cidade na internet vê quem são as pessoas que tem uma presença mais marcante nas redes sociais e convida uma pessoa que tem assim mais desenvoltura que tenha tem um barato assim que vai vai desenrolar bem que é para as pessoas já terem uma conexão que não sei o que e eu fui eleita da minha cidade querida eu que não tenho nem 10 mil seguidores ainda estou aí bati os 9 mil bati os 9 mil na semana passada e estava lá me achando que linda orgulho gente a Bia além de tudo ela fez a música da última semana que a gente fez a coragem de ser e ela virou compositora porque ela achava que era só era só cantora não virou compositora encontrou esse outro lado dela esse outro potencial então assim é um trabalho que você vai se descobrindo tá gente então dê uma chance não acha que vai cair tudo do dia para a noite mas acontece cinco meses seis meses menos de um ano e as pessoas estão atingindo novos patamares novos objetivos tá bom ai Bia você arrasa obrigada obrigada mesmo quem é a próxima quem é a próxima eu oi Carol oi todo mundo vocês estão me ouvindo bem eu sou a Bruna do Respire Sua Missão e sou terapeuta e eu fui da primeira turma do Arras na Marca Pessoal e gente assim eu trabalho com online há cinco anos mais ou menos quase sempre atendia online é mas é muito claro pra mim a diferença que é hoje estar no online com uma marca pessoal e sem uma marca pessoal assim é gritante a diferença mesmo que eu já viesse eu já tinha feito outras coisas e tal mas assim eu nunca tinha trabalhado algo que realmente fazia esse quase que o pulo do gato entre as a Carol é legal que a Carol sempre fala assim eu não guardo os segredos pra mim eu ensino mesmo eu mostro não me escondo né todo mundo aqui que é aluna sabe disso e a Carol ensina ela mostra ela não fica guardando o segredo pra ela hoje estando mais próxima até porque tá em Portugal eu vejo isso claramente é impressionante a diferença pra falar assim como boa capricorniana que gosta de coisas práticas os resultados então assim é hoje eu tenho essa clareza de aumento enorme de atendimento aliás de lista de história pra atendimento porque antes era uma coisa que a Carol sabia né eu queria muito focar nos cursos online só que eu tinha muitos atendimentos durante a semana eu atendia na época de segunda a sexta e não de segunda a quinta e não na sexta e eu ficava com segunda a quinta sempre muito ocupada e aí outras coisas que a gente tem vontade de fazer porque a gente não só atende quando é terapeuta tem outras coisas que a gente faz muitas outras né Elanha tá aí sabe disso então eu não tinha tanto tempo pra me dedicar e aí com esse posicionamento essa diferença esse borogodó que eu percebi que eu no fundo sabia que tinha mas às vezes a gente fica escondidinho né e a Amanda falou disso então assim eu fui botando isso pra fora então a lista de espera aumentou eu até a gente tava calculando assim né aumentou que hoje se eu for não tem como atender urgente mas como era uma coisa que dava assim ai preciso de um atendimento não tem não dá então eu indico eu tenho três pessoas de confiança e isso pra mim na minha área pelo menos é uma coisa muito boa assim a gente conseguir indicar de coração tranquilo pra outra pessoa porque ela quer começar agora eu não tenho como começar e por conta disso hoje eu atendo muito menos atendo claro que a gente atende com presença total sempre mas quando a gente atende muito vai chegando o final da semana a gente tá mais cansado então hoje eu consigo colocar só um dia de atendimento e nos outros eu foco nos meus cursos online que hoje já são quatro e no meu livro que tá prestes a ser lançado no primeiro semestre então tipo muitas coisas aconteceram por causa da marca pessoal muito grata mesmo a Carol e a mim por ter investido nisso eu acho que isso é um ponto importante da gente falar a gente precisa saber que não é a Carol que vai fazer pela gente ela vai ensinar muito e ela ensina mesmo mas que a gente faz pela gente e é só muito bom a gente sai do curso eu pelo menos tenho essa sensação de eu não preciso eu não preciso agora tá com um roteiro e uma regrinha e eu tenho que decorar algo pra fazer porque isso vai ficando natural você vai trazendo pro seu dia a dia você vai colocando em prática vai ficando natural então eu lembro só pra fechar no começo eu tinha um post no Mac que tem aquele adesivo que é um post que fica na mesa de trabalho e eu tinha um post tá aqui até hoje na verdade com as palavras-chave da pesquisa que eu fiz da minha marca pessoal e todos os dias ao ligar o computador eu lia aquelas palavras enquanto rodava assim eu lia aquelas palavras e aí com o tempo eu fui percebendo cara é tão meu e hoje tá tão alinhado tão alinhado tão alinhado que não faz nem mais sentido ler isso porque tá totalmente internalizado e isso com certeza é graças ao trabalho da marca pessoal então sou pura gratidão gratidão a Carol e a todo o grupo porque também tá no grupo do Telegram é maravilhoso né fiz trocas excelentes fiz lives juntos parcerias que estão surgindo é incrível mesmo então gratidão Carol marca pessoal é demais mesmo obrigada Bruninha Bruninha acompanha-me muito de perto gente que ela tá aqui em Portugal então é mais fácil viu já tá com quatro cursos online quatro arrasando arrasando a menina olha tem mais gente pra falar e quem é próxima quem quer falar tem a Elaine pra entrar ainda sou eu tô eu queridona então vai tem uma Elaine aqui que tem outra Elaine esperando tô aqui nervosa fiz uma lista pra falar tudo bem rápido a primeira coisa pra dizer é que eu já comprei de novo eu faço a parte eu fiz a primeira e já comprei de novo a segunda essa agora não aguento não nem depois vou ter que ver com a Dani porque nem fiz o upgrade já comprei ah não é o upgrade você não paga não calma amiga você não paga esse valor você paga o valor de upgrade é isso já paguei depois a Dani a sua assistente resolve comigo porque ela sabe como eu sou ela já me conhece ela é maravilhosa ela vai ser uma santa minha filha ó pulei de mil pra dois mil dois mil nem sei quantos seguidores eu tenho porque eu não fixo muito nisso porque não é o número de seguidores pra mim é o tipo de engajamento e a permanência eu tenho uma uma saída no meu Instagram quase zero as pessoas que entram elas permanecem então o que que eu fiz com a Rádio na Marca eu fiz antes e depois né eu sou terapeuta sou psicoterapeuta sou professora faço grupos semanais trabalho com casais trabalho com constelação familiar sou parceira da Bruna nessa área né Bruna e é verdade eu já trabalho há muito tempo tenho uma presença forte no presencial e desde o ano passado com a Rádio na Marca eu fiz um uma mudança a Carol sabe uma vez a gente conversou eu tava aqui no meio de uma obra porque eu criei dentro da minha casa uma estrutura de home office bacana entreguei meu consultório na Vila Madalena eu moro em São Paulo meu destaque é do Nordeste porque eu me considero baiana nasci no Rio de Janeiro já morei fora ou seja eu sou uma pessoa com muitas vidas muitas vidas mas vou dizer pra vocês essa vida digital que eu aprendi com a Rádio na Marca não tem igual pelo menos pra o momento da minha da minha persona hoje e pra o que eu faço a pesquisa que eu fiz foi definitiva eu não sabia nichar nunca soube sempre achei que era uma forma de exclusão e vocês vão ver comprando o curso da Carol que não é é uma inteligência emocional e profissional fazer nicho que significa você selecionar com quem você quer falar de cara isso não quer dizer que as outras pessoas não serão ouvidas quer dizer que você sabe com quem você faz então isso pra mim fez toda a diferença gente e esse material de nichar essa coisa de mudar do presencial pra o online hoje eu só trabalho online tudo que eu faço é online e tá super bom tá super certo não perdi ninguém pelo contrário essa questão de encaminhar que a Bruna falou é importantíssima não só encaminhar pra colegas como encaminhar pra Carol ontem ela sabe eu fiz aqui um jogo de fotos profissionais pra colocar na mídia e vendi pra maquiadora o curso dela espero que ela tenha comprado porque a moça vai bombar vendido 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 outra coisa criei curso online tô com o curso pronto editando vou fazer um lançamento bacana se Deus quiser a Carol pode falar o nome pode falar o nome a virada da loba pra mulheres 40 a mais 35 40 50 60 70 80 mulher gente mulher que sabe o que é ser mulher né que não tem a ver com apetite com escolha sexual tem nada disso mulher que sabe o que é ser mulher e sabe dos nossos perrengues então esse tá modesto a minha cara eu acho que tá muito lindo porque eu fiz com muito amor e você sabe disso né o home office eu mudei eu escrevi tudo que tá escrito aqui pra não me perder e comprei de novo o curso do arraso na marca você vai ter que você vai prejudicar minhas estatísticas de reembolso não não eu vou ter que te dar um reembolso porra não a Dani sabe como faz a Dani sabe como faz ela sabe eu já fiz isso eu comprei errado é um monte de coisa ela já resolveu tudo pra mim você não tem ideia mas eu tô atrás eu tô na tua cola gente compre compre faz a diferença a Carol entrega mais do que ela promete isso eu acho que é importantíssimo falar mais do que você promete você entrega viu obrigada obrigada sua linda e tá arrasando em pouco tempo a Elayne é muito participativa deu pra vocês perceberem né ela lá no grupo de networking ela é um destaque só essa mulher agora depois vocês vão descobrir tudo que ela tem grupo de telegram minuto para mudar tudo todas as facetas elas vocês vão receberem é verdade todas então todas algumas algumas tá bom obrigada gente quem que quer quem que quer vai lá ir pra mulherada quem quer animar anima aí pode ser pode ser pode Carol olha o que eu tenho pra dizer pra vocês todas é que isso daqui e assim eu sou Ale Lobo arquiteta não é também designer de interior estou nessa entrei nesse universo digital com a Carol através do Arras no Insta que foi o que me fez mudar completamente a percepção do que que era isso aqui venho toda há 20 anos mais de 20 anos atuando no meu próprio escritório de arquitetura e também na docência na universidade e depois de tudo isso veio o marca pessoal que foi aquilo que fez a minha virada que eu digo que realmente foi o divisor de águas foi onde eu percebi que tudo aquilo que eu pensava era diferente porque eu pensava que eu sempre sou porque a marca pessoal constrói-se todos os dias mas a Carol fez com que eu percebesse que eu podia construir com intenção esta marca pessoal e isso foi uma coisa que me fez muito fez a diferença toda hoje eu trabalho aqui a 100% através do Instagram através das mídias sociais faço um trabalho de mentoria de gestão de escritórios para arquitetas portanto é algo muito nichado muito específico e que tem em cima dessa marca pessoal porque lá está a minha área é uma área onde as pessoas por norma não são muito colaborativas não é? e quem é arquiteta sabe disso e ser colaborativa dentro da gestão do próprio escritório havia que ter esse reconhecimento e eu acho que foi através eu acho não eu tenho certeza que foi através desse curso que eu até hoje volto lá eu já zerei umas duas ou três vezes e volto lá eu sou da primeira turma eu faço tudo depois eu desfaço tudo e volto de novo porque eu gosto de ver as palavras-chave como a Bruna referiu as palavras-chave elas me guiam muito a questão do do comprometimento que é uma coisa que saiu muito na minha percepção a coisa do professoral de dar aulas e explicar e ter essa didática então essas coisas todas eu fui muito fui muito abençoada mesmo é muita gratidão que eu tenho pela Carol além de ela nos dar como disse também a Elaine muito mais do que promete porque é daquelas pessoas que chegam aqui e dizem o que é que vão fazer e quando chega lá ainda consegue entregar muito mais e é isso Carol eu só tenho para te dizer muito obrigada uma gratidão sem fim mesmo obrigada Elê nossa quantos clientes você já fez com menos de mil seguidores na época quando eu te entrevistei no primeiro lançamento eu te entrevistei no primeiro lançamento eu tinha fechado acho que mais de 20 antes com menos de mil seguidores e hoje e lá está e aquilo também que acho que foi a Elane que falou eu não olho muito para o nome dos seguidores porque como o meu público é muito nichado eu fico olhando muito mais para quem é que para a permanência para quem fica e cria-se ali eu agora depois também do Marca Pessoal e isso foi já agora em novembro do ano passado nós depois fazemos uma mentoria eu fiz uma mentoria com a Carol eu fiz um lançamento que eu fechei duas turmas é mentoria não é o não é o é mentoria individual não é e em grupo portanto não é um curso como os outros em escala é em escala mas foram foram turmas que eu consegui fechar desculpa duas turmas e que consegui fechar e num tempo recorde não é então isso para mim é que não tenho aquele número todo de seguidores e que não tenho aquela aquela estrutura que lá está isso também é outra coisa que as pessoas pensam que tem que ter uma estrutura toda mega e não não é preciso a Carol mostra para nós que é possível fazer mão na massa não é Carol sem precisar de uma mega estrutura e isso para mim foi mesmo transformador obrigada Alê eu acompanho você está super alinhado suas palavras você é uma pessoa muito comprometida mesmo a gente vê isso claramente na forma que você se comunica parabéns muito obrigada eu te agradeço sempre pela oportunidade de ter acesso a tudo isso que tu proporcionas muito obrigada mesmo meninas fiquem atentas porque é uma oportunidade a não perder não é? e ela está falando bem portuguesa que ela é brasileira mas é filha de português então já portuguesa já está no sangue não é? achando aqui que sabe não é? bom bom eu vou seguir adiante aqui que eu quero vai vai quero ouvir vocês aqui quem tiver que precisar sair não tem problema a Amanda já precisou sair a Bruna vai pegar a estrada então daqui a pouco tem mais gente aí no chat a gente bota pra dentro aqui quem tiver aí no chat as alunas quiserem falar quem quer falar? pode ser o Carol pode querida saudade só assim eu te vejo né? saudade a gente nasceu como parceria profissional eu contratei a Carol alguns anos atrás nasceu amizade e essa questão da construção da marca pessoal é um processo né? e Carol ela dá muito bem esse passo a passo eu sempre digo pra ela que ela é extremamente didática né? e traz tudo assim com muita clareza e ela ela é didática e tem muita profundidade e o que todo mundo falou aqui eu vou repetir é uma pessoa que entrega com muita generosidade e hoje eu vou falar uma coisa que assim eu pensei esses dias eu até repeti aqui no meu trabalho né? eu tenho lojas nessa na área de moda segmentos diferentes sapato roupa multimarca franquia e não existe absolutamente nada que é traga pro meu negócio o resultado imediato que a venda é usando a marca pessoal falando do meu produto indo pra frente da câmera vestindo a roupa explicando traga pro meu negócio quando eu quero bater uma meta a loja quer bater uma meta minhas consultoras estão ali vamos, vamos postar vamos lá faz um provador então assim o resultado realmente é efetivo às vezes a gente fica cheio de crenças limitantes né? ah, eu tenho vergonha eu não quero misturar é o meu pessoal mas eu tenho que botar a cara infelizmente eu tenho que dizer que essa é uma realidade que não vai mudar né? e não tem outro caminho não é uma questão de escolha eu acredito muito assim que as pessoas elas consomem de pessoas elas não consomem mais de marcas elas consomem de pessoas e não existe mais essa separação então hoje as pessoas já procuram dentista dermatologista loja pessoa que lava sofá que faz limpeza em casa pessoal não organiza tudo através da rede social então se você não estiver lá pra entregar né? o que você precisa quem é você né? e essa misturinha que é um rodou eu acho né? um pouco da sua vida pessoal com um pouco das suas preferências do seu gosto desse tom né? essa medida entre o pessoal e o profissional a Carol dá assim com maestria então há muito tempo atrás quando a gente fez uma mentoria individual eu lembro que ela disse uma coisa que eu carrego realmente que é a hashtag dela né? vergonha não paga conta e aí eu peguei isso pra mim trago e hoje a gente enfim consome o conteúdo da Carol o tempo todo e é muito útil fez toda a diferença pra mim pros meus negócios obrigada Carol eu sou muito 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 grata eu também entendo que a Carol é resposta de oração pra muitas pessoas que realmente a missão dela é muito bonita e ela entrega com sentimento com verdade né? e assim com um com um coração generoso mesmo que ela tem e é por isso é que ela é um sucesso e eu tenho muito orgulho de ser aluna de Carol amiga também admiradora profunda do trabalho dela oh querida em breve estaremos juntas se Deus quiser viu? obrigada pode ir que eu sei que você tem a vida louca tem umas quatro lojas te esperando obrigada Larinha você é um sucesso um beijo gente olha o pessoal tá perguntando os arrobas de vocês vocês não estão vendendo o peixe de vocês né? os arrobas de vocês vou dar o meu aqui arroba laragurjãmoreira é arroba laragurjãmoreira e as lojas são arroba vila slz né? agora a loja que a gente trabalha muito né? exatamente com os provadores e tudo é vila slz e vila shoes slz vila com dois l's a Lara mora na minha terra natal maranhense também São Luís empresária fortíssima maravilhosa referência na cidade Larinha beijos segue a vida bom te ver hein? esse pretexto aqui tchau querida beijo olha tem mais gente aqui no chat que eu tô vendo cadê? tem a Tassi tem a Clarice como eu já entrevistei elas lá nas lives do Instagram não cabia todo mundo aqui eu fui revezando né? pra vocês verem muita gente mas agora até já tem espaço só não sei como mandar o link aqui pra vocês entrarem quem quer falar quem quer falar meninas? eu posso falar olha o link tá aqui embaixo tá bom? eu não vou interromper as meninas mas já tem aqui uma lista gigante de pessoas que entraram no curso então é podem vir a gente tem vagas mas tem um monte de nome que eu vou citar já já então venham 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 tô esperando vocês aqui fala Fê bom dia todo mundo eu sou Fernanda professora e coach de inglês a Carol me ajudou muito esse ano que passou e agora sim eu tô colhendo os resultados que eu nem imaginava que eu ia colher tão rápido porque eu fui fazendo as coisas no meu ritmo e eu fiquei muito tempo parada com medo com medo de me expor e ficar fazendo mais do mesmo então essa coisa de ter encontrado o meu diferencial de ter ouvido na pesquisa o que as meninas já falaram das palavras-chave parece que me deu uma confiança até clareza do que eu tenho de diferente porque eu pensava gente quanto professor de inglês acho que todo mundo pensa né que o seu mercado tá saturado que você vai ser só mais uma e foi incrível como eu vi que as pessoas me viam e eu falei não então eu vou eu vou colocar minha cara lá eu vou me expor e o retorno tem sido maravilhoso eu tô com uma lista de espera já eu não consigo mais atender pra atender com a qualidade que eu atendo eu não posso mais atender mais assumir clientes agora então assim já tô preparando pensando nos próximos passos de fazer meu curso e agora ninguém me segura depois do curso da Carol eu vou vocês vão ouvir falar de mim muito ainda ah vai ah vai ai Fê e já tem o curso online do inglês aí que ela já me falou que vai sair agora o curso online dela fernanda.canever fernanda.canever e olha a Fernanda é tão especial que ela ela destravou a minha filha tá então ela é coach da minha filha individual no inglês que vivia dizendo que não gostava de inglês que não queria aprender inglês eu falei peraí você só não quer porque você não conheceu a pessoa certa ainda então eu sou muito grata olha assim eu recomendo pra todo mundo eu acho que é uma transformação foi muito mais do que eu esperava eu saí transformada e inspirada por todo mundo essa questão do networking da entrega da Carol das mentorias e a gente se ajuda realmente é uma comunidade e eu se você tem dúvida assim não tenha dúvida entra que eu tenho certeza que é um caminho sem volta assim pra você se encontrar e brilhar obrigada Carol viu muito obrigada de nada de nada você tá linda arrasando eu tô vendo seus vídeos adorando pra quem nem aparecia agora tô fazendo vídeo que tá uma maravilha ai então vamos lá cadê vocês meninas Dani Alexandre Elane quem quer falar fala Dani tem mais uma professora aqui então bom dia a todos eu sou Daniele sou jornalista sou professora de português com língua estrangeira e trabalho com formação de professores eu tenho uma plataforma de cursos pra professores nas áreas de metodologia didática professor de idioma tá estamos num nicho aqui falando duas seguidas não e aí o curso de marca pessoal a partir das investigações eu descobri que o meu público queria muito apoio e me via muito como uma grande empreendedora e eu não necessariamente me enxergava assim assim como uma professora que estava ali pra ajudar os professores com assuntos pra dentro da sala de aula mas eles queriam muito mais do que isso então a partir disso a gente fez uma grande mudança no nosso Instagram instaurou o empreendedorismo como outro pilar de conteúdo mesmo lançou um evento pra professores empreendedores e uma mentoria que hoje é o meu produto de high ticket né é o produto mais caro que a gente tem aqui então finalmente a gente conseguiu completar ali a nossa esteira né a gente tem produtos custa a partir de 47 reais até essa mentoria que custa vários mil reais e a gente está com 10 mentorados eu estou com 10 mentorados já estou com 2 e-mails parados aqui na caixa que chegaram no final de semana em busca de mentoria professores apresentando resultado atrás de resultado hoje eu vou postar mais um caso de uma professora que está super aí conseguindo vários alunos por conta da mentoria então assim a gente mudou muita coisa e muitas coisas que fazem parte do dia a dia do professor de idiomas inclusive a minha colega que está aqui acabou de falar pode concordar comigo são tabus assim falar sobre venda sobre como você pode conquistar novos alunos se divulgar nas redes sociais os professores eles têm muita vergonha e acham que nunca estão tão preparados para gravar vídeos que eles não são bons o suficiente você tem uma profissão que a síndrome do impostor é muito presente é a nossa principalmente se ele não tiver uma carreira acadêmica ontem mesmo postei sobre isso no nosso Instagram e a discussão está bombando lá porque assim são habilidades muito complementares e aí as pessoas às vezes ficam numa guerra de ah não eu sou da prática ah não sendo porcentista não vale nada e aí a gente está conseguindo inclusive unir esses dois universos assim né para vocês terem uma ideia a gente tem tinha no começo de janeiro 3 mil seguidores já estamos com 3 mil 700 e pouco assim em um mês acabamos de fazer um lançamento deixando mais uma turma bem grande para um curso nosso enfim então eu acho que essa coisa do nicho ela é muito interessante a Carol ajudou assim a gente a reorganizar uma série de coisas aqui dentro e só no ano passado a gente conseguiu 500 alunos também nos nossos cursos né então é exatamente isso que eu tenho uma base de vou repetir 3 mil e 700 seguidores cujos 700 seguidores chegaram no último mês assim então para você que acha que nichar é um problema eu diria que é uma solução e a Carol nos ajudou muito nisso porque é isso uma nova área de produtos foi lançada aqui dentro por conta da investigação toda que eu fiz no Arraso e no Morte Pessoal e também dos exemplos a Carol dá muitos exemplos dentro do curso todo mundo sabe que ela é muito didática tudo muito mastigado e comigo não foi diferente tem várias referências que depois eu pude usar dentro do meu próprio perfil então eu quero só agradecer mesmo assim por você ter liberado esse borogodó e podido abrir discussões que são muito importantes e relevantes para os professores e que nada tem a ver com falo de aula tem a ver com crenças e várias outras coisas que não são colocadas na mesa quando a gente está assim discutindo em encontros formativos e coisas assim então muitíssimo obrigada mesmo e para quem quiser conhecer vou vender o peixe aqui o meu arroba é o arroba papo de profis papo de profis gente olha só que coisa mais maravilhosa tem público precisando mais de ajuda agora do que professor acho que só os profissionais de saúde mas profissional de saúde e professor gente está todo mundo precisando de muita ajuda né está uma loucura gente Dani parabéns pela sua missão assim e por você ter liberado o seu lado empreendedor e para quebrar esses tabus e eu falo todo mundo precisa de uma dose de marketing pessoal gente não tem jeito se você não fizer isso como é que você vai levar a sua missão né não tem como não tem como ai ai cadê a Elane caiu? cadê ela? caiu? vamos lá Alexandra ah está aqui a Elane você só vai ter que falar um pouquinho devagar eu sei eu sei eu tenho já tive um curso com a Elane na live do outro dia para falar para as pessoas te entenderem essa é a minha cliente portuguesa mas a maior fã que eu tenho que mais me divulga é Alexandra advogada e astróloga sim eu sou já na lua e eu antes de falar da minha mudança radical da minha transformação Carolina eu gostava de lhes dizer que não vão perder nada vão ganhar muito o valor do curso é muito aquém do valor real da transformação que a Carol faz com vocês e eu como sou astróloga resolvi falarmos um bocadinho só um bocadinho da Carol ela é só só em virgem sabem o que é que querem dizer só em virgem ela é trabalhadora ela quer ser útil às alunas todos os dias mesmo no grupo do Telegram ela é profissionista super crítica é uma formiguinha e a missão que ela precisa para ser feliz o sol é ser útil é ensinar-te a crescer é ver-te a aprender tudo aquilo que ela sabe por isso é que ela entrega muito mais do que a gente imagina porque ela adora o que faz adora o que faz porquê? porque é lua em Sagitário lua em Sagitário é a lua da professora é a lua entusiasmada do conhecimento então ela vai sempre sempre um entusiasmo uma professora que está sempre ali contigo e para fechar para te dar segurança o ascendente da Carol é o ascendente touro 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 Vênus além de ser linda todos os dias espalha amor por todo o lado portanto não há dúvida que é uma excelente opção comprar este curso Arrasa na Marca Pessoal isto é só por causa da Carol agora eu vou falar de mim eu era eu sou advogada e astróloga mas na verdade eu não existia eu saí do armário por causa da Carol a Carol é uma inspiração então de repente eu tinha 200 seguidores e tenho 1140 agora quer dizer eu não ligo nenhuma aos seguidores mas não foi só seguidores é que de repente tenho crescido 300% nas consultas de astrologia porquê? porque as pessoas gostaram da minha forma de falar eu nem sabia fazer nada reels reels eu cheguei quase a 4 mil visualizadores eu nem sequer tenho 4 mil visualizadores por causa dos reels que a Carol ensinou eu fiz umas gracinhas com a lua e está a correr muito bem mas eu eu pratico a Carol mais eu não era professora apesar de também ter a lua em Sagitário depois percebi não é? lua em Sagitário se calhar vou ser professora mas foram as minhas seguidoras que disseram Alexandra ensina por favor e eu ensino eu eu já tinha feito um curso mas eu nunca imaginei que as pessoas quisessem que se fosse eu a ensinar porque há tantos professores que estão melhores do que eu mas ok Carol é uma inspiração e eu pensei eu também tenho a lua da Carol então se calhar também vou arriscar porque não? estamos na nova era da Aquária ou era digital o futuro é digital tem gente te amando e querendo te entender fala um pouquinho pode falar tudo o que você está falando só fala um pouquinho mais devagar que o pessoal está querendo te entender então é difícil porque eu entusiasmo e esqueço-me então de repente em agosto tomei a decisão de ser professora como a Carol porque eu tenho a mesma lua em sagitário e a loucura é que eu tive 20 inscrições 20 reparem nada 20 não é? não fazia reels agora tenho 4 mil visualizações é o efeito caro ali de caracas por isso nós alunas dela estamos aqui somos a prova disso não é? e eu fiz o curso agora eu sou da turma 3 eu fiz o curso há 4, 5 meses não é? passei 200 para 1140 eu acho o máximo eu fico claro que eu sei que a Carol ensinou que o que interessa não é os seguidores o que interessa é os clientes mas eu sinto todos os dias toda a gente fala comigo eu acho eu estou feliz 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 e agora realmente devemos a Carol e é por isso estamos aqui hoje obrigada Carol que linda eu falo que em solo português eu não conheço uma pessoa que torça mais por mim do que ela maravilhosa e eu ainda não conhecia a Carol acreditam nisto ela está aqui ao meu lado e eu ainda não deu por causa da pandemia mas um dia vamos tomar café eu vou organizar uma excursão vem tudo o Brasil e eu organizo aqui uma excursão para tomar café com a Carol ótimo acho ótimo está combinado obrigada lindona ai Elane uma querida a frase que eu falei da oração é dela que ela mandou antes de eu entrar aqui falando você é o pedido da oração de muitas pessoas me incentivou demais Olá gente é uma alegria estar aqui eu costumo dizer lá no nosso na nossa comunidade que nós precisamos cada vez mais ter essa rede de apoio de mulheres que levantam mulheres a energia daqui é muito é muito boa vocês não imaginam como cada uma que está aqui dando este depoimento quer realmente contribuir porque sente uma gratidão eu acho que toda vez que você serve o seu propósito é natural vir essa gratidão vir esse alinhamento então tudo que vocês estão vendo aqui é o resultado de tudo que ela ensinou essa semana né então pessoas que se disponibilizam a contribuir depoimentos espontâneos né então tudo que vocês estão vendo aqui é muito verdadeiro e está coerente com todos os pilares que a Carol vem colocando para vocês então assim eu acho que um amigo meu me falou essa semana tem muita rasta para cima que só te leva para baixo então eu adorei essa frase mas a Carol é exatamente uma coerência de rasta para cima que te leva para cima mesmo né então todo mundo que está aqui eu vou falar um pouquinho de mim né eu conheci a Carol eu já vim numa caminhada no mercado digital eu estou há 18 anos no online eu tenho um negócio 18 anos no físico né eu tenho um negócio físico e um negócio online mas online eu estou há pouco tempo eu acho e um pouco do que as meninas falaram eu tenho essa veia muito professora muito acadêmica vindo acadêmico então há 18 anos trabalhando ali no offline aquela coisa de ser manual de a importância do toque de achar que seria impossível você transmitir aquilo que você transmite no físico no online com várias crenças né quem é do acadêmico sabe que durante muito tempo tinha essa crença de que a internet vender isso é coisa de quem não é não tem fundamentação científica são muitas crenças que impedem o mundo de ser melhor né porque quantos professores maravilhosos estão aí presos e o mundo precisando desses ensinamentos desse conhecimento conhecimento é feito pra ser dissipado né então quanto mais você ensina mais você recebe então é ter acesso a Carol no momento em que por mais que eu já tivesse feito vários cursos né é online e investido caro nisso algumas coisas ainda ficavam um gap assim tá mas como vou fazer isso então a forma didática que a Carol tem é que todo mundo falou aqui né essa marca da didática dela né esse aprofundamento essa leveza de trazer profundidade com leveza uma marca dela que isso você vai ver no curso é muito conteúdo mas é um conteúdo acessível profundo que você consegue colocar em prática porque ela valoriza o seu tempo então sabe cada bônus que ela colocou é uma resposta de alguma dor que ela ensinava ela falou assim cara acho que se elas entenderem isso o negócio vai alavancar então o que que eu fiz eu apliquei tanto no meu negócio físico que eu tenho uma clínica né que é o Espaço Chinui que nós temos lá uma equipe de 10 mulheres né então eu consegui passar isso né então assim eu olhava pro meu Instagram ela falava assim gente não tá comunicando quem eu sou quem chega aqui na clínica fala nossa energia esse daqui é maravilhoso que lugar maravilhoso quer entrar e ficar mas no no Instagram eu tava assim tipo é mais do mesmo a gente não conseguia passar quem a gente era era uma angústia isso então com a Carol com o curso dela da marca pessoal eu tive mais segurança pra botar as meninas pra pra fazer também as lives a nossa é mais do que paleta de cor né é um estilo de vida o lifestyle que ela falou então passar isso pro 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 offline que é a clínica foi assim nosso Instagram subiu demais as clientes novas consultas começaram a surgir a partir do que a gente começou a colocar as pessoas falavam assim nossa tô sentindo a energia da clínica pelos stories e aí nossa eu falei tô no caminho certo né e no no meu online que eu tenho um curso arroba tornar meu que a gente vende a ousadia né o que a gente ensina são as mulheres terem a ousadia pelas serem elas mesmas então a ousadia original se se conectar então quais são os bloqueadores da ousadia e isso ficava aquele gap assim então é fazer rios né que eu também não tinha coragem quando você entende o porquê das coisas você cria coragem pra ir né pelo menos pra mim quando a coisa faz sentido eu vou então precisa fazer sentido então quando ela explica de uma forma que conecta com o que faz sentido pra você aí eu vou aí eu faço então você não vai passar por ridícula fazendo rios porque você vai fazer algo que faça sentido pra você então é isso que vira uma chave e destrave onde você vai então isso fez com que eu olhasse pro meu instagram e falasse assim nossa tá começando a ter forma do que realmente eu sou né então ter a coragem de colocar pitadas de quem realmente eu sou da minha rotina do meu dia a dia dos meus valores isso fez com que a gente criasse uma comunidade então as mulheres começaram a se conectar muito mais né e o resultado veio de uma forma assim muito quantitativa e qualitativa né você vê que realmente eu amo minhas alunas né porque assim elas são muito aquilo que eu tô colocando e exatamente aquilo que eu coloquei pra Carol realmente eu ficava assim nossa eu queria ter alguém que me explicasse desse jeito quando eu ouvi o curso da Carol eu falei assim gente não acredito que essa mulher tá me explicando isso eu acredito que ela tá agora sim eu tô entendendo agora sabe aquele agora então acho que aqui tá minha gratidão né porque realmente né fiz questão de vir com a minha paleta de cores pra mostrar pra Carol que eu tô praticando tudo aquilo que eu ensino então é você praticar pratique tudo que ela ensinar o máximo que você conseguir né eu sei que é muito muito conhecimento muita informação mas não tem como não tem como você praticar o que ela tá colocando e você não ter resultado é impossível é impossível porque são coisas muito práticas muito objetivas que vão mudar com certeza o seu negócio Carol gratidão por tudo que você tem contribuído assisti algumas aulas da semana fiquei meu Deus essa mulher tá entregando muita coisa que bom e elas elas ainda participaram dessa semana mas agora vai essa semana toda vai de bônus lá pra pra plataforma então vocês vão poder também ver com muita calma a Elaine não falou uma coisa muito legal se vocês entrarem lá no arroba tornar-me eu ou no espaço dela a clínica que ela tem há 20 anos no Rio vocês vão ver que ela tem uma irmã gêmea quase igual a ela que a gente às vezes confunde a Cris e a Elaine quem é Cris que é Elaine o muito legal é que vocês estão conseguindo trabalhar a marca pessoal das duas né com as suas pequenas suas distinções apesar de serem gêmeas então conseguir colocar o ensinamento né eu também sim conseguir colocar a personalidade das duas e como se complementa e como isso atrai o tipo de cliente que vocês querem porque é o que você falou assim eu acho que esse trabalho ele dá uma liberdade assim muito existencial e de você não eu vou ser o que eu sou e eu vou prosperar vou prosperar desse jeito eu vou atrair os clientes que eu quero atrair eu vou ter o poder de escolher os meus clientes eu vou ser uma profissional de destaque não necessariamente eu preciso ser a maior mas eu posso ter destaque então todo mundo que tá aqui que mostrou pra vocês de alguma forma que não é a mais popular que não é enorme na internet mas que tem o seu destaque porque muita gente tá desistindo ou não tá tentando justamente porque acha ah não tem mais espaço pra mim o mercado é saturado e não sei o que mas gente tem 200 milhões 200 e muitos né milhões de pessoas aí esperando vocês lá fora e só tem nesse exato momento só tem 230 aqui né e eu tô tocando meu trabalho meu trabalho vem crescendo também e vem crescendo a partir desse lugar né de trabalhar minha marca e de deixar muito claro quem eu sou pra que as pessoas que venham são pessoas alinhadas eu acho que é por isso que eu tô aqui com essa tendo esse presente né de ter todos esses depoimentos espontânticos porque eu também eu tenho certeza que eu atraí as pessoas certas porque quando você atrai pessoas às vezes com uma promessa falsa ou com uma promessa de milagrosa ou você coloca uma expectativa que não existe pra você vender muito agora tipo vendo muito agora amanhã a pessoa tá te processando né ou amanhã a pessoa tá falando mal de você na rede social ou ela não vai tá aqui né falando como elas estão disponibilizando o tempo delas então o trabalho digital hoje ele tem que tá super alinhado com essa questão da marca pessoal pra você também ter a tal sanidade mental a saúde mental porque do jeito que vem os os bônus né vem o ônus do jeito que vem a popularidade do jeito que vem a recompensa também às vezes vem umas pedrinhas no sapato e umas coisas que você aprende a lidar se você estiver bem trabalhada como empreendedora como empresária como mulher como pessoa tá e eu tô falando como mulher homens que estiverem me assistindo mas vocês sabem que esse trabalho ele pode ser pra vocês é super bem-vindo esse curso não é fechado só para mulheres meninas obrigada eu vou me despedir agora de vocês eu vou me despedir aqui da galera as inscrições estão oficialmente abertas tá eu tô esperando vocês do lado de cá e até breve sejam muito bem-vindas alunas eu vou me despedir Obrigado.